Praia de Vinha, Delmar A areia tá quente pra caramba Mente gelado É Esse aqui é o Pacífico Só pra vocês conhecerem Vinha, Delmar Uma área bonita Tem um funicular ali Que é um tipo de elevador Misturado com bondinho A água é geladíssima Bem gelada, mas gelada mesmo Pouca gente na água Aqui é o restaurante Onde eu almocei Bem legal E pouca gente Vem aqui pra nadar As pessoas vêm Pra usar como um parque Eu vi num vídeo Elas ficam curtindo Porque a água é gelada Tem que ir acostumando Apesar de que Nesse momento Já acostumei Meu pé já tá acostumado Aí molhar o resto do corpo É complicado Então essa é a praia Vinha, Delmar Oceano Pacífico E aí vamos fazer uma Volta de 360 Pra vocês conhecerem É isso